Agora um assunto, ai, um assunto chato, 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 mas infelizmente a gente tem que abordar isso, né? Olha o que a Associação Catarinense de Imprensa teve que reagir, teve que reagir divulgando uma nota em repúdio às declarações feitas sexta-feira passada aí pela aquela deputada eleita pelo PSL, a tal de Ana Caroline Campagnolo, mais uma dela. Por uma rede social ela chamou os jornalistas de canalhas, ela está se sentindo um Bolsonaro, é uma brincadeira essa gente. Na nota, a CI diz que as declarações se deram em tom de deboche e desrespeito. A entidade defende que tal atitude não é tolerável nem admissível que ataques sejam proferidos ao conjunto de uma categoria profissional de forma indiscriminada e aleatória. sem a apresentação de sequer uma denúncia concreta, se tem uma denúncia presente que vai ser recebida. Agora, dessa maneira amadora e responsável e ainda menos tolerável que a agressão parta de uma representante eleita democraticamente. A associação solicita que a deputada formalize, deputada eleita, formalize sua denúncia caso tenha e apresente provas sob pena de ter que fazê-lo em juízo. Olha, o que dá para observar é que estão imprimindo, de um tempinho para cá, um tipo de comportamento perigoso, acreditando estar respaldado por votos, sem entrar no mérito do desrespeito e da inconsequência. Eu acho que determinadas pessoas, quando usam formas generalizadas de acusação, demonstram isso sim, a falta de critério e responsabilidade. Eu, eu particularmente não acredito que o eleitor, embalado por mudanças, defenda tal atitude que, de repente, serve muito mais para encobrir incapacidade e falta de conteúdo prático. Atirar pedras é fácil, ah, como é fácil, difícil é construir o que se faz necessário para a população com essas mesmas pedras. E, pelo visto, tem parlamentar eleito que está muito mais atacando devido à falta de competência, uma forma de se esconder das próprias fraquezas.